Essa cachorrinha chamada Alva foi adotada em 2020, mas acabou sendo devolvida ao abrigo dois anos mais tarde. Ela tem uma condição neurológica que afeta a parte do cérebro que é responsável pelo controle dos movimentos, fazendo com que tenha dificuldade de mobilidade. Não recebendo os cuidados que precisava, a cachorrinha acabou se tornando mais defensiva e ansiosa. O abrigo então lhe deu o melhor cuidado possível, a levando todos os dias pra passear, além de muito amor e carinho. Mas depois de passar mais de 500 dias no local, eles achavam que ela nunca teria um final feliz ao lado de uma família. Foi então que este homem apareceu. Joe conheceu a história de Alva pelas redes sociais e ficou muito tocado, decidindo que faria qualquer coisa pra ajudá-la. Durante dois meses, Joe visitou a cachorrinha diariamente no abrigo, conversando com ela e mostrando que podia confiar nele. Quando ela estava à vontade ao seu lado, finalmente chegou o dia de conhecer seu novo lar, que tinha sido todo adaptado pra atender as necessidades dela. Agora, vivendo há dois meses ao lado de Joe, ela já está se sentindo completamente em casa. Ela adora receber carinho, além de amar deitar ao lado de seu novo amigo canino, Max.